Tô rápido, né? É, claro. Chegando a ver uma parcação. Já cheguei um ano ali. Um ano meio, quase. Eu passei da metade da vila, já tô no primeiro terço. Olha aí. Tô rápido, vai chegar a meia-feira e a meia-feira. É mesmo, é um perigo, é isso. O que aconteceu? O que aconteceu? Qual aconteceu? O que aconteceu? Falta mais, 1500? Ah, vai! Eu acabei de sair de ser um aí. Você é um copiloto? Eu sou um copiloto no Rio Centro do Rio de Janeiro, mais ou menos. A3M1, no Rio de Janeiro... O que aconteceu? Atenção Atenção